Obrigada, presidente. Faço comunicado com a anuência do nosso líder, Cláudio Fonseca. Em primeiro lugar, lembrar que ontem foi aniversário da criação da primeira Delegacia de Defesa da Mulher no Estado de São Paulo. Aliás, a primeira Delegacia da Mulher no Brasil, e que foi criada no Estado de São Paulo. E ressaltar com isso que o Estado tem uma trajetória de liderança, de pioneirismo, de protagonismo na criação de instituições, de legislação, de mecanismos de defesa dos direitos humanos. A coordenação de políticas para as mulheres, não é esse o nome no Estado, mas a coordenação composta por representantes diversos da sociedade civil, do poder público, foi criada no governo Montoro, na década de 1980. Então, existem instituições públicas, órgãos, leis, decretos, normas, que são reivindicados pela sociedade em outros estados do país, que são objeto de documentos, de manifestos de emoções, e que em São Paulo a gente já tem, o que não quer dizer que eu me dê por satisfeita com o número de serviços oferecidos, ou que eu acho plenamente satisfatória a qualidade dos serviços oferecidos. Mas, muitas vezes, a gente ouve aqui, especialmente quem é da oposição no governo do Estado, falando do Estado de São Paulo, como se fosse, como já disse uma vez o Vinícius de Moraes, irritado com o barulho num bar, como se fosse o túmulo dos direitos humanos. E, na verdade, nós somos muito arrojados nas pautas relacionadas aos direitos da mulher, aos direitos LGBT, políticas de igualdade e outras mais. E, então, é o aniversário também da Lei Maria da Penha. Daqui a pouco, aliás, o prefeito lança, lá na sede da prefeitura, um seminário sobre políticas públicas para mulheres, realizado aqui no município. E, ontem, a secretária Aline Cardoso, nossa colega vereadora, lançou um programa chamado Tem Saída, que é uma parceria da prefeitura com o Ministério Público, com o Judiciário, com o setor privado, para garantir a oferta de vagas de oportunidades de trabalho para mulheres vítimas de violência. A doutora Gabriela Mansur, uma promotora muito destacada na defesa dos direitos das mulheres vítimas de violência, foi uma das articuladoras dessa movimentação, cumprindo o papel que eu acho que é nosso de agentes públicos, do Legislativo, do Executivo, que não é simplesmente executar estritamente as tarefas que nos dizem respeito. Claro que, às vezes, a gente quer exorbitar, e o Legislativo quer ser Executivo, o Judiciário quer ser Legislativo. Não é disso que eu estou falando, assim, da instituição indo muito além, mas de cada um de nós fazendo esse esforço adicional para sair do seu espaço restrito, do poder do qual faz parte, para procurar unir forças com outros órgãos do poder público, da sociedade civil. Aliás, ontem aqui foi a premiação, foi a entrega do prêmio Betinho para entidades da sociedade civil. E uma das entidades nomeadas é uma associação, das reconhecidas, homenageadas, é uma associação de juízes e desembargadores, juízas e desembargadoras, que faz atividades em escolas públicas a partir de uma peça de teatro que conscientiza crianças, professores, sobre como reagir em casos de se sentirem ameaçados ou de serem vítimas de violência. A vereadora Suplicy. E elas dizem que é muito impressionante o fato de que todas as atividades, depois de todas as atividades que elas fazem nas escolas, com peça de teatro, com dinâmica, com conversa com as crianças, elas saem de lá com alguma denúncia pronta para ser registrada, que veio à tona a partir daquela ocasião, daquele momento propício. Bom, e por falar em violência contra mulheres, eu quero dizer, seguir mais ou menos aqui a linha do que disse o vereador Caio Miranda e outros também, o vereador João Jorge, a gente às vezes parece que faz mais uma divisão cretina no mundo que supostamente seria de direita versus esquerda, embananando tudo, escolhendo por quais vítimas nós teremos compaixão, a violência de quem nós vamos lamentar. Às vezes parece que quem tem um pensamento mais identificado com a direita não pode admitir a violência policial, abusos, falta de preparo, porque isso meio que seria dar um ponto para o crime. E quem é de esquerda não poderia admitir, lamentar a violência cometida contra policiais, porque isso seria passar um pano para os abusos cometidos pelas forças do Estado, o que é um absurdo, a violência é para ser condenável e pronto, assassinato, homicídio, tortura. Aliás, eu termino aqui, porque o meu tempo já deu, com uma menção à Marielle Franco, justamente uma pessoa extraordinariamente ponderada, foi muito acusada de ter associações com o crime por ocasião da sua morte e várias pessoas trouxeram à tona o fato de que ela, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, prestou auxílio, assistência, deu atendimento, fez acompanhamento de várias famílias de policiais vítimas da violência brutal e de onda do Rio de Janeiro. E aqui tem um trecho de uma reportagem do R7 que diz, o então comandante da Polícia Militar, Coronel Ibs Pereira, afirma que Marielle fazia um trabalho de acolhimento das famílias de violência policial e dos próprios policiais atingidos pela violência. Enquanto eu vejo alguns de nós aqui da esquerda dizendo, ah, se o policial morreu, quem mandou, né? Quem mandou ser polícia? Se é polícia, boa coisa não é. Se é por quem mandou falar que era policial na favela, não sabe qual é que é. E está aqui o Coronel da PM do Rio reconhecendo. Uma das nossas tragédias é ignorar a centralidade dos direitos humanos para a segurança pública no Brasil. Aproximar a polícia dos direitos humanos é fundamental para humanizá-la. E ela, Marielle Franco, conseguiu isso com grande sensibilidade e intelectualidade. Marielle Franco, presidente. Muito obrigada, presidente.